Sempre fui um amante da onda, já tive algumas ondas, sempre fui um amante. Antes de ver este carro, eu já conhecia este carro na altura em que ele saiu, mas este carro na altura era caríssimo. Podemos lhe puxar uma mudança? Pode, pode, à vontade. O ronco disto. Praticamente está todo de origem. O ronco V6 aqui da onda, o motor grita aqui ainda como um leão. Depois, a seguir a rotunda, pisa lá, quando passares lá por ele, pisa e puxa mesmo assim. É só para meter veneno. Você quer picar os moços? Hehehe, espetáculo. 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 Espetáculo.